Quero ouvir de novo Sua voz Ecoar no meio do jardim E nunca mais tentar me esconder Pois quando estive longe Só eu sei o que sofri Quero ouvir de novo Sua voz Ecoar no meio do jardim E nunca mais tentar me esconder Pois quando estive longe Só eu sei o que sofri Traz de volta O amor que me aquecia Toda tarde era alegria Mas eu não valorizei Traz de volta Amizade que existia Aquele fruto é fantasia Vou fazer sua vontade E pra sempre ser Só seu Oh 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 De novo sua voz Ecoar no meio do jardim E nunca mais tentar me esconder Pois quando estive longe Só eu sei o que sofri Traz de volta o amor que me aquecia Toda tarde era alegria Mas eu não valorizei Traz de volta a amizade que existia Aquele fruto é fantasia Vou fazer sua vontade E pra sempre ser só teu Traz de volta o amor que me aquecia Toda tarde era alegria Mas eu não valorizei Traz de volta a amizade Que esse dia Aquele fruto é fantasia Vou fazer sua vontade E pra sempre ser só teu Só seu Senhor Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto